A mobilidade urbana faz parte do plano diretor de uma cidade. Fomos às ruas, eu avisei, atenção, fomos às ruas da cidade de Porto Velho para saber como está a situação em relação aos calçadas. Na rotina do dia a dia, todo mundo tem pressa. Mas para quem anda a pé, o desafio é grande. Mas a gente observa que tem muitas ruas mesmo irregular, né? É, cansa muito a perna e eu tenho problema no joelho. Esta mulher com carrinho tem que andar no meio da rua, disputando espaço com os veículos. E as calçadas e o lugar de a gente andar é tudo ocupado. Aí a senhora se arrisca pelo meio da rua? É! Muitas ruas no centro de Porto Velho, além de ladeiras, tem também calçadas irregulares, que requerem muita atenção. Por exemplo, aqui é um degrau enorme, difícil para descer. Imagine para subir com cadeira de rodas. Esse é um dos principais desafios da mobilidade urbana, que faz parte do plano diretor de uma cidade. Há uma necessidade de se avaliar certos fatores, tais como a organização territorial, onde um dos fatores que nós vemos aqui é o relevo do terreno. O fluxo de transporte de pessoas e mercadorias. Outro exemplo dado aqui em Porto Velho. Transporte da soja. A soja passa por dentro da cidade de Porto Velho. Então, e o último são os meios de transporte utilizados. Nós aqui temos o quê? O meio individual, que é o automóvel e a moto. E não temos, e o ônibus, não temos trens leves, não temos metrô e outros meios de transporte que possam aliviar a mobilidade urbana. Com o crescimento populacional nas cidades, a mobilidade urbana tornou-se um problema gravíssimo para os gestores, para os senhores prefeitos e administradores. A revisão do plano diretor está em andamento e a população pode opinar e apresentar sugestões para melhorar a questão das calçadas também. O relevo do terreno era de suma importância na determinação da forma como se deve fazer essa mobilidade. Então, as calçadas têm que ter o estudo, cada caso per si. Você vê aqui, nós temos a calçada aqui da Unir, que a norma manda que a declividade para o cadeirante seja de 8%. Nós estamos aqui com a declividade de quase 40%. Então, nós precisamos o quê? Fazer estudo de engenharia que amenize essa situação. Procurar uma alternativa para que essa pessoa que não tem essa mobilidade possa também ter acesso a esses prédios. Então, a prefeitura tem que fazer o que está fazendo. Todas as vezes agora que você apresenta um projeto, seja ele residencial ou comercial, a prefeitura exige o projeto da calçada. Por quê? Porque faz parte do projeto de mobilidade urbana. Eu estou prestando atenção aí nessa questão do plano diretor. Eu, lamentavelmente, a gente só fala em plano diretor nessa época, da discussão do plano diretor. Ah, vai ter... a Câmara vai votar. Muito bem. Aí vota aquela coisa toda. Vez em quando se ouve falar disso. Alguém vai mudar alguma coisinha do plano diretor? Só que... Depois, ninguém mais dá a menor pelota para esse tal de plano diretor. E aí é um tal de cada um para si, que eu não entendo um negócio desse. Até parece que a gente não vive em sociedade. Até parece que nós não vivemos em comunidade. Até parece que a calçada não é para as pessoas transitarem por ela livremente, exercendo o seu sagrado, santo, direito de ir e vir. Não. Ah, isso aí é para a gente... Bota aí um assaltinho por cima, bota os ladrilhos, está tudo certo. E depois, quem quiser fazer a ginástica, que faça para passar por aqui. Lamentavelmente. Agora, qual é o segredo para resolver isso? Não basta ser um técnico. Não basta só a prefeitura querer pagar bons salários para o seu funcionário, para o seu engenheiro. As pessoas que investem no privado, quererem fazer crescer os seus negócios. Não. Tem uma coisinha que é fundamental para nós começar a mudar a cara de Porto Velho. Sabe qual é a palavra mágica? É amor pela cidade. É isso o que falta. Amor por esta cidade tão maltratada, tão combalida. Lamentavelmente tem sido assim através dos anos. As pessoas não se preocupam com o detalhe. Que quando alguém vai exercer um cargo público, seja de fiscal, da prefeitura, da secretaria, daqui ou dali ou de agulá, que tem a responsabilidade de fazer o cidadão cumprir a lei. Ela tem que ter, antes de mais nada, um sentimento, como eu falei, de amor a essa cidade. Fazer com que o detalhe, ele prevaleça sobre o todo. Porque é no detalhe que nós pecamos. E quando nós temos uma soma de detalhes que não funcionam, que aviltam as leis, que aviltam no caso o código de posturas, o plano diretor, como é o caso. Aí fica o emaranhado de situações complicadíssimas e que fazem com que a gente viva menos feliz nessa cidade. Com dificuldades para se locomover. Por exemplo, só para citar um exemplo, que é o caso que nós estamos tratando aqui. Por exemplo, o engenheiro Cláudio Vidal traz aí o detalhe, nas minúcias, de como deve ser um declive numa calçada. Treze por cento, aí vai quarenta por cento. Isso não é admissível. Se cada um cuidasse da sua calçada, como manda o plano diretor, estava perfeito. Estava resolvido o problema. Porque aí a gente resolvia isso tudo numa semana. Que cada um cuida de si. Mas não. A prefeitura vai ter que percorrer a cidade inteira para ir avisando, multando, notificando cada um. E isso aí leva cinquenta anos. E aí é por isso que nós estamos numa cidade hoje que é, na verdade, uma grande colcha de retalhos. Porque falta amor. Falta respeito. Falta cidadania. E enquanto nós não tivermos isso aqui, Porto Velho vai ser isso aí. Uma cidade toda cheia de problemas, pequenos problemas que vão se somando e transformam Porto Velho numa cidade problemática. É lamentável que seja assim. O Tony, sobre o assunto das calçadas, do plano diretor. Boa noite, Everton. Sobre a questão das calçadas na nossa cidade. É uma questão que a prefeitura precisa rever muito isso. Ontem me deparei com um comerciante fazendo uma calçada muito alta na frente do seu comércio. A prefeitura tem que fazer essa fiscalização. Tony, eu concordo com você. A prefeitura tem que fiscalizar. Mas muito antes da prefeitura precisar fiscalizar, deixa eu usar uma palavra que o BNI usa bastante. O idiota podia fazer certo, não podia? Não podia fazer conforme faz e diz o Código de Posturas, hein? Precisa a prefeitura ir lá gastar o dinheiro nosso com o fiscal para perder tempo, abrir um processo e assim por diante? Já não é mais fácil o idiota fazer a calçada direito? É falta de amor à cidade, é bom que se diga. Falta de amor à cidade, falta de respeito para com o próximo. Mas que absurdo o negócio desse. Obrigado, Tony, pela participação. Obrigado.